Você pega o seu celular, fica alguns minutos navegando nas redes, olhando vídeos atrás de vídeos. Depois, decide dar alguma opinião meia boca em algum comentário, uma crítica, um elogio, uma frase desinteressante. E pior, fica se preocupando se alguém vai curtir ou não o seu comentário. Depois, decide compartilhar algo nos stores ou tirar uma foto sua, expõe algo que está fazendo, aliás que finge fazer, porque na real não está fazendo nada de decente. Boa parte da sua rotina no celular é essa. Você não se contenta, você precisa opinar sobre algo, não é mesmo? Ou acompanhar a vida de alguém, ou ver tantos videozinhos curtos que no fim nem sabe quantos realmente viu. Então, depois disso tudo, sai do celular, pega alguma série para assistir, se afunda no sofá, pede um lanche porque está com preguiça de cozinhar algo decente, e depois tenta dormir. Mas só tenta também, porque talvez já esteja viciado em remédios para sono. Não sei se acertei a sua vida, provavelmente não 100%, mas vai por mim, alguma dessas coisas você faz. Algum desses problemas você sofre, ignorando ou não. E veja bem, não estou te julgando. Não estou aqui para falar o que é certo ou errado. Mas a grande pergunta é, na sua atual idade, você acha certo ficar tanto tempo no celular? Ou comendo alguma porcaria porque não tem ideia de como fazer um prato saudável? Ou passar horas inventando desculpas, só para tentar se esquecer das obrigações que precisa? Será que não percebe que os mesmos erros infantis que quando era criança te levavam ao castigo, hoje você comete achando que não tem consequência alguma? Mas lá está você, apodrecendo a mente, engordando, se tornando cada vez mais irresponsável e ficando para trás profissionalmente. Tudo porque não leva a sério a sua vida. Tudo porque quando tinha 15 anos, agia como se tivesse 10. E agora que tem 25, 30, ainda age como se tivesse 18. Inclusive, se você já tem 40 e ainda se comporta como um jovem de 20, qual é? Em algum momento você precisa sentir vergonha de como está vivendo. Quando eu estava na escola, escutei do meu professor uma frase que me faz refletir até hoje. A sociedade clama por direitos, mas não tem ideia de quais são os seus deveres. Na questão cívica é bem claro o quanto essa frase está certa. As pessoas hoje querem mais e mais direitos, querem se vitimizar em qualquer oportunidade, mas não possuem ideia do que devem fazer como cidadãos. Na vida individual, a mesma coisa. Todo mundo corre atrás de estímulos e distrações, mas não cuidam do próprio corpo, não se esforçam para cumprir um trabalho bem feito e nem sequer se importam se o desempenho pessoal está horrível. Esses indivíduos olham para suas vidas e pensam que depois eles organizam toda a bagunça que são. Mas que tempo será esse? É como a criança que não arruma a cama, é como o adolescente que não gosta de estudar e faz birra por isso. Pensa que depois dá tempo, mas nunca fazem. Os adultos atualmente, inclusive os jovens de 18, 20, 22 anos, estão engordando cada vez mais e agora chamam de beleza ou de normal essa gordura corporal. Estão também emburrecendo a cada dia a mais. E por algum motivo querem dar mais e mais opiniões sobre assuntos que não entendem. E o pior de tudo, odeiam a si mesmos e acham que possuem o direito de reivindicar o amor de alguém. Aliás, já que entrei nesse assunto do amor, o adulto moderno acha que o casamento é só morar junto, ter um filho e todos vão viver felizes para sempre. Ah, e claro, se uma desavença acontecer, se a diferença do outro incomodar, divórcio, simples assim. E o filho? Ah, leva para a escola, deixa ele lá em turno integral, ou bota um iPad na mão dele e tá tudo certo. Ou seja, resumindo bem essa infeliz realidade, além de não cuidarem de si mesmos, fazem filho a rodo, estragam essa próxima geração com uma educação patética e se separam mais rápido do que se juntaram. Ninguém pensa, ninguém planeja direito, ninguém coloca a mão na consciência, e analisa o quão responsável deve ser dos 20 anos para frente. E claro, eu entendo que a escola não te falou nada disso, que a vida só te jogou na lama para você aprender sozinho a ficar de pé nessa pocilga. No entanto, é por isso que você só fica rolando na lama e estragando a sua vida cada vez mais, teimando com o fato de que você precisa crescer? Foi só porque não te avisaram antes? Essa é a sua desculpa? Afinal, o seu celular, por exemplo, se você pesquisar certinho e acessar alguns vídeos, você já entende como pagar imposto, que imposto deve pagar, receitas também de excelentes refeições para fazer em casa, como trocar uma simples lâmpada, como se organizar financeiramente e assim por diante. você tem esse acesso com o seu celular, mas prefere dar risada com alguma tolice que alguém postou ou passar horas descobrindo tal caso do famoso que fez sei lá o que com fulano. Você se distrai com coisas bestas, com polêmicasinhas, com informações desnecessárias, sendo que tinha total condição de aprender o necessário para ser um adulto. E não só no celular, mas experimentando planos e colocando em prática habilidades na vida real. Porém, tudo o que faz é se aceitar como é, independente dos erros que tenha, tem mar com a vida também e ser birrento com o que não dá certo. Ah, tudo é injusto, tudo é complicado, tudo é demorado demais. Só que no final das contas, não é nada disso. O básico da vida, o básico para ser um adulto, é bem fácil na verdade, só que você precisa praticar. Até porque fica difícil reclamar de como a vida adulta é absurda, se você nem sequer tenta para valer. Se você não sabe fazer um arroz e está aí falando que, ah, a escola não me ensinou isso, ah, o mundo me largou. Bom, na verdade, quem largou você, foi você mesmo. Essa é a realidade. Inclusive, é por isso que as academias estão lotadas de gente se medicando e fazendo procedimentos estéticos para postar a sua beleza artificial na internet. A essência disso é que tanto nas academias como em outras situações, as pessoas querem resultado sem fazer o básico. Elas querem a aparência, não a essência. E o mundo abraçou essa doença. Um lugar que, inclusive, já virou lugar onde adultos só parecem adultos, porque no fim são eternas crianças que ainda não aprenderam a responsabilidade de arrumarem a própria cama. Como eu disse, se você não sabe fazer um arroz e está aí reclamando da vida, acho bom parar de reclamar e acordar. Ah, mas um arroz não vai salvar a minha tragédia. De fato, não vai. Mas se você juntar cada aprendizado básico da vida, por sinal de uma vida adulta, você terá uma vida adulta, se virando por conta própria e garantindo mais excelência no que faz, tendo também mais consciência sobre o que é certo e errado para ti. Além de finalmente ter uma responsabilidade maior para cuidar de si mesmo e cuidar de outras pessoas, caso decida se casar e ter filhos. Esse é o verdadeiro primeiro passo para uma vida real. Enfim, eu não queria dar uma lição de moral, mas se você ainda é adolescente, vai por mim. Já comece agora a aprender mais do que a escola tenta te ensinar. Faça questão de estar avançado para a sua idade. E se você tem mais de 20 até 30 anos, preste atenção em como está guiando o seu caminho. Não estou falando para você ser uma pessoa extremamente disciplinada. No entanto, seja um adulto, ao invés de fingir que é um. Basicamente, o que eu disse nisso tudo é que quando criança você provavelmente não gostava de fazer o que os seus pais mandavam. Mas hoje chegou a hora de fazer aquilo que deve fazer para si mesmo. Ou seja, não se trata mais de obedecer os seus pais. A questão agora é cuidar de si. Então saia desse sono profundo que a modernidade te colocou. Cresça logo e pare de tratar tão mal a sua vida. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando se inscreve aí? Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.